Para você ligado na Globo, direto da Vila Belmiro, atenção redobrada porque a bola vai rolar nesse clima. Vila Belmiro lotada, é um caldeirão para enfrentar. Vai começar o jogo, que a gente vai acompanhar a partida entre Santos contra o Atlético Mineiro. Bola em jogo para você ligado na Globo. O árbitro do jogo é o alagoano Francisco Carlos do Nascimento, de Minas Gerais, o primeiro bandeira. Marcelo está aqui, tenta levar a bola. Pode concluir para o... Limpo, pode... GOOOOOOOL! GOL do Santos! Acho que nenhum treinador imagina, né, Casa Grande? Por mais que você fale, não, vão apertar desde o começo. Fazer um gol tão cedo assim, ninguém imagina um cenário tão lindo. Ninguém imagina. Marca a pressão para deixar o adversário sufocado, né? Mas não pensa assim em fazer um gol. Faz a abertura. Aí o Patrick. Olha que jogada, hein? Vai para cima da marcação. Tenta se livrar. E conseguiu. Escapado. O lateral vai para o campo de ataque. Agora sim, o toque saiu. Patrick. Cruzamento veio pelo chão. Elias. E aí na base do lançamento. Rola a bola no meio. Pareceu ter sido tocado na hora que estava dominando a bola. Espalva o goleiro. Que pancada. Chute forte. Isolou. Viu e abre para ele. O corte foi feito. Jorge bate para frente. Boa bola. Bola foi boa. E a posição. Legal. Lucas Veríssimo. Jogou para frente. Vai prendendo bola. Não consegue a jogada para criar chance de gol. Agora talvez. Vitor Ferraz. Jogou a frente. Patrick. Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. manda para longe. Mandou para longe. pô, ele do filme é engrossada, monstro. Aquela famosa canelada, né? A ideia dele, não tem a dúvida. Era que o pé direito mandava. Ajeitou e encheu o pé. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro, né? Gente, gente. Afasta, joga para frente. O lançamento feito Fica entre o lançamento e um chutão pra frente Você pode escolher Vai levando o time pro campo de ataque Tenta mais uma vez, mas tem a chance até do chute pro gol Olha qual uma possibilidade Pra fora E o árbitro apita o final Do primeiro tempo A gente volta já com o show do intervalo Futebol da Globo aqui, emoção Fala em jogo pra você Ligado na Globo, começou o segundo tempo A abertura é boa Torcida gostou da trama Foi pro lance individual Arriscou pro gol Chutou firme Mas chutou pra fora Futebol na Globo aqui, emoção Johnson e Johnson Neutrodina Lenços demaquilantes Heber Elias Faz ligação direta lá com o campo de ataque Bola parece espirrada Mais do que um passe De um companheiro para o outro Faz ligação direta lá com o campo de ataque Chega a bola lá do lado direito Era boa a bola Fez bem a jogada Faz o corte Bate para frente o goleiro Boa bola Ficou pedindo falta Não ouvia pito não Recebeu o Luan Bola foi boa Recebeu o Luan Tem que se virar Bateu para frente Tirou o perigo de perto da área Recebeu o Luan E vem com o perigo Bateu para o gol Goal Goal 2x0, senhoras e senhores. Mexe muito no andamento do jogo. E o jogo está parecendo mesmo. Bateu! GOLASSO! GOLASSO! E aí mexeu a alteração pelo placar. E ele deu um gás mesmo, né, cara? Ele entrou e decidiu o jogo. Está definindo o placar até aqui. Diminui. Faz o gol. Que vai mudar o clima. Vai mudar o ambiente. Agora vai virar um outro jogo. Agora a guerra começa. Ricardo Oliveira. Prendeu, brigou, disputou. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Vitor Ferraz. Elias. Vai fazer o lança. Agora sim sai o chute! Bateu e bateu mal. Foi falta em cima dele. O juiz marcou a falta, ele apertou amarelo. O juiz, não. Ele não? Não. Não. E aí o árbitro apita. Fim de jogo. A gravetragem teve o lance do gol que vai ser, obviamente, passado, repassado, repetido. E vai entrar na conta. É.